Entre a loucura e a razão Entre o prazer e a dor No gesto do coração Sacrifiquei meu amor Hoje que vivo a final Só pelo bem que te fiz Sofro as torturas do mar Desta existência em mim Vem, ó meu amor Sofrer comigo a mesmação Tu és lindo a record Gentil clareira do amor No meu sol Assim eu vi vencer Levando ao fim O meu sofrer Vem, ó meu coração Dame, dame amor Amor, amor Vem, ó meu coração Sofrer comigo a mesma Sofrer comigo a mesma Do meu coração Assim eu vi vencer Levando ao fim O meu sofrer Vem, ó meu coração Amor Amor, amor 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 Oh, nunca mais, nunca mais Sofrendo embora ao pesar Desse martírio sem fim Ei, de um dia calar A gente vê sempre em mim Ei, o meu amor Sou desculpido na mesma cor Veste em tua revolta Gente, eu carei a tua amor Eu sou Assim, pensei Levando a mim O meu sofrer Ei, de um dia calar Ai, de um dia calar Amor, amor 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 Obrigado.